Oi Infernal Taz, acabei de sair do treino, tô morto, 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 20 horas fechando em jejum e treinando direto de mil, meti um peito e trapézio hoje, bem molhado, eu e o Barão, Barão do Lança, esqueça tudo, e seguinte, pra quem tá perguntando aí, estou dando um tempo no outro perfil, por motivo de segurança, motivo de baixaria e segurança, acho que tentaram invadir meu perfil, aí tô dando um tempero aqui, acompanho os próximos capítulos, É uma junção, é todos contra junto, é Boninho, é Mamãe Caguei, é todos eles, mas eu não vou aceitar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí